Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, do Rio de Janeiro. Já chega até o canal, inscreva-se no canal. Olha só, as inscrições valendo até o dia 24 de setembro de 2021. É um concurso que está passando batido, pouco se fala, tem aí para os cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Há remunerações aí de mais de 6 mil reais, vale a pena participar. Dou destaque aqui aos cargos de técnico de enfermagem, que eu sempre falo aqui que só não passa em concurso da área de enfermagem. Quem não quer, tá legal? Tem vaga para professor também, dou destaque também, área de educação. Tem concurso o tempo todo, se você ver aí, todo domingo tem provas para professor, tá bom? E demais cargos também, você que precisa de grana, você que está precisando de realocação aí no mercado de trabalho, certamente esse edital vai te ajudar. Tem cargos para nível fundamental. A banca é a banca INCP. Eu falo com propriedade dessa banca, inclusive eu vou disponibilizar aí a minha prova do INCP que eu fiz. Inclusive, eu sou o primeiro colocado no concurso do INCP. É importante você estar fazendo provas da banca, porque a prova já vai ser agora 31 de outubro. Pode ser alterado aí o cronograma do concurso, mas atente-se enquanto a data das provas. Dá tempo para você estudar, dá tempo para você se preparar, tá bom? Mas o importante de tudo é você fazer o quê? Assessar lá o site, se você não se inscreveu, e se inscrever. Além disso, tem na descrição desse vídeo aí, a pochila liberada para download, tem meu e-book gratuito para você baixar, tem tudo aí à sua disposição, tá bom? Faça esse concurso. Se você atende os requisitos, que eu acredito que você vai atender, algum requisito ali dos cargos que estão ali sendo ofertados, você vai atender, porque tem nível fundamental, médio, técnico e superior. Um desses você vai atender. E faça. É um concurso que está passando batido, um concurso camuflado, está pagando mais de seis contos, tá bom? Então, é um concurso escada também, se o concurso passou, assumiu, já pode visar outros concursos, outras oportunidades. Não marque bobeira. Faça questões da banca em NCP, é uma banca tranquila. Ah, Rodrigo, você é primeiro colocado, é fácil para você. Sim, eu sou primeiro colocado, tenho muito orgulho de falar isso. Mas qual foi a minha estratégia que fiz? Ó, na época que saiu o concurso do NCP que eu fiz, eu fiz questões de multibancas. E também fui lá no PCI Concurso, baixei as provas também de NCP, as que eu encontrei. Além disso, se você for lá no concursos.orinavaga.com.br, tem provas atualizadas ali da banca em NCP. Tem a minha prova que eu fiz, vou deixar disponível também na descrição desse vídeo, para ajudar na sua preparação. Tá legal? E é isso. Vai somar aí, para você aumentar suas chances de acertar a questão. Que isso que é o mais importante do concurso público, você ir lá e dar o seu melhor. Beleza? Baixa o edital, vê toda a regra do concurso, vê o conteúdo programático, dá tempo de você estudar. Por mais que seja o seu primeiro concurso, participe. É um concurso local, é só a galera daí mesmo a participar mesmo, a maioria, né? E proximidades, faça, faça esse concurso, porque vale muito a pena, tá bom? Então, eu espero ter te ajudado, deixe seus comentários aí, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com quem esteja precisando, quem esteja precisando aí de uma oportunidade, precisando de trabalho, precisando aí de realocação, né? A galera precisando de grana, vale a pena, tá bom? Faça esse concurso e avise outros. Sempre fala aqui, é um concurso escada, tá bom? É isso aí, qualquer dúvida, meu contato sempre aí à sua disposição, meu WhatsApp, meu e-mail, é isso aí. Tchau, até a próxima, fui!